Mas eu nasci em São Bernardo do Campo, meu pai é engenheiro, nasceu em Rosvaldo Cruz, no interior de São Paulo. Cara, foi lá com muito custo fazer feio, morava numa república, ele teve uma infância muito pobre, depois com muito custo fez faculdade. Minha mãe é médica, filha de imigrantes italianos que vieram uma mão na frente e outra atrás, São Bernardo. E eu nasci ali em São Bernardo, classe média baixa, e vi a vida prosperar muito através do empreendedorismo, né? Tanto do pai e mãe que trabalhava muito, mas meu pai montou um negócio, quebrou, montou, tu quebrou, montou, tu quebrou, no quinto negócio acertou a mão, montou a Poit Energia, uma empresa de aluguel de geradores. E aí voltando um pouquinho, isso foi em 98, eu já tinha meus 12 anos, nasci em 86, estou com 37 agora. Sempre em casa era cultura empreendedora, sempre em casa, filho, tá bom, é isso aqui você tem que fazer para merecer. Como é que você vai, vamos lá para a empresa com o pai, tipo 8, 9 anos, mas o que eu vou fazer lá para não? Vamos lá, para ir assimilando, para ficar igual uma esponjinha. E aí quando voltava para casa era 5, aí eu falei, vou querer ir de novo. Mas se eu ir de novo é mais 5, isso com 8 anos, o pai pode ser 6 agora? Cara, educação empreendedora, desde moleque, ajuda. E aí